E é porque tá seco. Sim. Tá, mano? É verão. Não. Tá, mas não é verão. Tinha que só ver água, né? Não, mas passa logo. Mas Maria não cai dentro, aí não acha mais nunca, moço. Tubarão põe na medalha. Que tubarão. Que tubarão. Eita. Eita, gente. A história é comédia. Aliás, não posso também. Eita. Eita. Porque é grande demais a ponte, né? Quando baixei fica em cima dessas pedras aqui, olha lá. É? É. A estradinha, né? É. A estradinha, né? É. Vamos ver como é que fica no verão. Quero ver aqui. Colete. Acho que aí deve ter interbaleia aqui. Hã? Tem baleia, né? Tem baleia, né? É. Tube para roubar. Eita. Quantoar. Uau. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO GRAND Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.